As Elf, bonito as Elf, sininho, é o Palosand! Então a Pokémon Company tá aqui. Vamos lá, vem uma super top, vamos lá, Oranguru, uma super top, vamos lá, Bronsor pra fechar, pra fechar. Vamos lá, como Deus, Taurus, Enfernaldo, só que não é essa. Colecionadores de todo o Brasil, esse é o seu canal de cartas e produtos de Pokémon. Olha só, esse vídeo de hoje vai ser muito legal, porque não só a gente vai abrir essa nova coleção Fagulhas Impetuosas, belo nome, mas também, olha só o que eu vou mostrar pra vocês, esse vai ser o Triple Pack, esse vai ser o Quadri Pack. Ó, tem uns ápidos aqui, ó, que legal, tem o Patrisso, faz tempo que eu não vejo o Patrisso. Isso daqui é o desafio estratégico, que é pra jogar na própria loja Meruru, e isso daqui é pros treinadores que são mais avançados, que jogam o TCG das cartas de verdade, tá? Que tem o Loro José aqui, e esse pãozinho aqui é apelão. Galera, olha isso aqui. Eu nunca vi isso aqui, na minha vida. É uma box que já vem com o Cinderesse Dourado, já vem com o Lapras Dourado, e vem com o Terápagos no estilo aí, Tera, né, brilhante, não é Shine, tá, galera? Cara, já vem numa box. Mas, isso, caramba, forças temporais? Ué, por que que não, máscara do creme de púsculo? Por que que não tem um, ah, tem sim aqui, tem aqui. Poxa, esse pacotinho tá meio cinza, hein? Bom, são todos os produtos novos, e amanhã eu vou abrir todos eles, tá? Eu só tô abrindo hoje a Booster Box pra mostrar pra vocês o que vem. E agora, galera, tá vindo dois vídeos por dia. O primeiro vídeo é de Pokémon TCG Pocket. Essa semana teve os melhores decks do Pokémon TCG Pocket. Os melhores, o Meta Global, pode escolher que vocês vão se dar bem, eu tô ganhando de todo mundo, então eu fiz esse vídeo. E hoje foi o vídeo das cartas do Charizard que eu tirei também. E amanhã tem mais. Então eu tô fazendo carta de verdade aqui e Pokémon TCG Pocket. É só ver as minhas playlists, que na playlist tem de tudo. Tem playlist até de One Piece, carta de One Piece, carta de Dragon Ball, tudo pra você ser feliz aqui no canal. Obrigado pelo seu like, obrigado por estar inscrito. Beijo no seu coração, tudo de bom pra você, pra sua família, tá? E é claro, esses produtos aqui, essas cartas... Ficou bonito, né? Ficou douradíssimo aqui, né? Tudo isso nas lojas Meruru, tá? Lojas Meruru, São Paulo, Curitiba. Coloca Hunter 5 pra você ter o código de desconto, pra pegar tudo mais barato lá no site da Meruru. O site da Meruru é meruru.com.br. Simples assim. Então não se esquece do código. E também vai no Instagram deles, que eles têm um Instagram gigante, tá? O Instagram deles é mais de 100 mil pessoas, tá? No Instagram da Meruru. Então vamos abrir? Vamos ver. O primeiro pacotinho que eu vou abrir. Brasileiro. Eu já abri o japonês. Isso aqui é pra você que joga. Então vamos lá, ó. Esfio. Morilu. Que vira o Chinatik. Nem sabia o nome. Depois de você, Registil. Landorus. Ó o Registil. Legal, né? O Registil. Faz tempo que eu não vejo ele. Eu tô bem feliz. Tô bem feliz que esse jogo do celular tá bem divertido. Olha o terápico. Nem sabia que tinha ele assim, normalzinho, assim. Cara, já é apelão essa carta aqui, hein? Já é apelona, já. E tô bem feliz com as cartas de Pokémon, com tudo que tá acontecendo. Olha aqui. E o Poké Natal, hein, galera? A gente vai se ver no Natal, né? Poké Natal. Na descrição. Opa! Na descrição, ó. Chave de embaralhamento. Na descrição tá o ingresso pra gente se ver no Poké Natal, pô. Vamos se ver no Natal. É isso mesmo. Já tem o ingresso pro Poké Natal que vai ser a dubladora da Misty. Lembra da Misty? Lá do Palkia. A Misty lá do... Clássico. Chamando o West. O West é a Misty e o Brock. Então, ela vai tá lá. As vozes da Misty. É incrível, velho. Isso é um momento único. Com um lá com o Papai Noel e todo mundo. Eu vou tá lá também. Lá no Poké Natal. Você aqui de São Paulo também. Se aproveita. Já pegue os seus ingressos. Não deixa pra depois que vai acabar os ingressos. Que nem da Pokécon. Com o Taurus e o Chimpel. Calma. Vamos lá. Vamos lá. Ranguzi, venha. O Atreo, venha. Não. Depois do... E veio uma. Milo Chick. Milo Chick a gente tirou ela em japonês. Tiramos ela na box japonesa. Bonita. Milo Chick. Calma. Tem que vir uma super top. Tem que vir um Pikachu. Eu quero um Pikachu, por favor. Tem que vir um Pikachu mais top que tiver. Não. Já tô abrindo mais rápido pra esse vídeo ser mais dinâmico pra vocês. Depois eu vou pra... Opa, 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 opa. Ó, ó. Ó. Olha aqui. Vamos lá. Vamos ver o que é. As Elf. Bonito as Elf. Sininho. É o Palosand. Então a Pokémon Company pegou o fantasma do castelo de areia e deu todo o poder a ele. Tanto Pokémon. Mas é o Palosand. Tá divertido. Tá divertido. Tá divertido. Temos uma rara, né? Quer dizer, duas, né? Junto com essa... Essa energia aqui. Então duas. Duas na Booster Boss. Vamos lá se tem mais alguma aqui. Não. Chifres Ferris. Belo nome. Incrível. Vamos lá. Vamos lá. Vigoroff, não. Charcadette olhando aqui. Ai, vamos lá. Vem Pikachu. Preciso do Pikachu. Mario. Vamos de um segredo. Mario. Que bonitinho. Mario. Dano. Appleton. Fibas. Depois do Fibas. Terápago de novo. Caramba. Tá vindo a roda esse Terápago. Esse apelão aqui. Caramba. Tá da Pokémon, né? Vamos lá. Vamos ver aqui. Tapo Coco. Legal. Tapo Coco. Mas não é legal pra mim que eu quero carta rara. Se ele fosse raro, até que sim. Vamos identificar agora. Vai. Quaxuel. Que é o Maxwell. Super. Fruta do Capicho. Nem sei o que é isso. Depois do Gastrodon. Vem uma muito top. Cerulede. Cara, tá linda. A arte linda do Cerulede. Nossa. Eu queria o Cerulede. Vocês viram o meu vídeo que eu mostrei o produto japonês? Nossa. O Cerulede é muito bonito, cara. Deixar mais perto aqui pra vocês verem toda a qualidade. Ó. Nossa. É muito top. Esse Pokémon. Os caras inventaram bem. Esse Pokémon. Nossa. Meu. Meu total. Vamos lá, Pikachu. Vem. Tô esperando o Pikachu ainda. Os ratinhos da loucura. Ratinhos da loucura. Vai. Esqueletirge. Grande nome. Vamos lá. Oricório. Poucos. Pocotinhos. Vem aqui. Vamos, Pikachu. Eu quero um Pikachu mega raro. Vai. Eslacote. Graplote. Sagacidade. Depois o Glimora. Vem. Glimora. Vem. Chifres férreos. Eu tenho três pacotinhos. Mas amanhã eu vou dar mais sorte. Mais sorte amanhã. Tem algo aqui. Primeiro, o Spur com o olho de psicopatinha. Temos o Pokémon chaveiro. Ser o LED de novo. Muito louco. Virilion. Não. Vivilion. Vivilon. Borboletinha. Slaking. Bom, até agora. Acabou. Fomos dois pacotinhos. Bom, se a gente for ver. Quatro só. Como assim? Uma Vulser Box. Eu acho que essa Vulser Box. Vamos ver. Amanhã eu vou testar. Vou testar de novo amanhã. Vamos ver. Último pacotinho. Vem, alma. Tá aqui. Vamos lá. Vem uma super top. Vamos lá. Oranguru. Uma super top. Vamos lá. Bronzor pra fechar. Pra fechar o vídeo. Vamos lá. Amo Deus. Taurus e Ternatus. Fala que tem mais alguma coisa. Pikachu! É isso! Dourado! 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 Minha coleção de Pokémon. Vocês sabem que eu tenho uma coleção de Pokémon dourado, né? Vocês já viram minha coleção de Pokémon dourado? Eu tenho que atualizar. Meu Deus, chega perto aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Qualidade máxima aqui. Ó. Acredito que eu já perdi. Jesus. Eu gosto muito de você que tá me vendo aqui, que tá comigo, viu? Beijo no seu coração. Obrigado por gostar de mim. Sei que você gosta de mim. Tamo junto. Cara, mano. Acredito que eu consigo. Bom, galera, é assim que a gente finaliza. Amanhã eu vou mostrar mais produtos amanhã, hein? E amanhã também tem vídeo do TcG Pocket. Dois vídeos por dia, praticamente. Beijo. Fim com Deus. Até mais. Até o Pouco de Natal. Deixa eu proteger isso aqui. Agora. E amanhã também tem vídeo do TcG. E amanhã também tem vídeo do TcG.